E o meu chapéu e a minha bota E não foi pra trabalhar São dias de luta, dias de gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou pegar minha caminhonete Colocar umas piriguete Então partiu, já foi Essa festinha na fazenda Vai ter mais moleque boa Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco